Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar o seu time de campo, pois o meu coração é do tamanho de trem Igual a você, eu já peguei mais de cem Pode ligar de que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar o seu time de campo, pois o meu coração é do tamanho de trem Igual a você, eu já peguei mais de cem Pode ligar de que eu estou fervendo Pode ligar de que eu estou fervendo A CIDADE NO BRASIL 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 Então ele hesitou Aliás, ele não hesitou Ele foi contra a contratação da gente Nós fomos contratados pelo diretor artístico da Som Livre da época Que é o Guto Graçamelo Que foi a pessoa que bateu de frente com o João E insistiu e falou Não, eu quero contratar a banda Porque eu acredito no trabalho dos garotos A maneira como a gente vê o caso É completamente diferente do que as outras pessoas veem Porque a gente teve uma convivência diária De uma certa maneira Nós nos formamos artisticamente juntos Mas era uma pessoa extremamente sensível, talentosa Um grande amigo Carente, profissional Como ele mesmo escreveu Mas uma pessoa muito amiga E extremamente companheira Gostava de ter amigos E é uma pessoa que realmente era muito especial Muito especial Nosso amor não deu certo Gargalhadas e lágrimas De perto fomos quase nada Tipo de amor que não pode dar certo Na luz da manhã E desperdiçamos os blues do Javan É Demasiadas palavras Fraco impulso de vida Travadamente na ideologia E o corpo não agia Como se o coração Tivesse antes que optar Entre o inseto e o inseticida Não me queixo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa qualquer em você O que será? Como nunca se mostra o outro lado da lua Eu desejo viajar do outro lado da lua Meu coração galinha de leão não quer mais amarrar a frustração A eclipse oculto na luz do verão É que nós fomos felizes só durante o prelúdio Cagalhadas e lágrimas até irmos pro estúdio Mas na hora da cama nada pintou direito a minha cara falar Não sou proveito, eu sou pura fama Eu não me queixo, eu não soube te amar Mas não deixo de querer conquistar Uma coisa qualquer em você O que será? Olha, eu conheci o Barão porque Eles mandaram uma fita pro Nelsinho, o Mota E Nelsinho ia fazer um pau de sebo Que naquela época valia muito a pena Seriam assim, 12 bandas, cada uma com uma faixa E eu ouvi o Barão no escritório do Nelsinho Fiquei totalmente apaixonado, roubei a fita E resolvi fazer um disco inteiro com o Barão Foi uma coisa assim, feita muito rápido Num sábado e domingo Eu me lembro que até empadinho eu mandei pro estúdio Porque não tinha nem merenda pra eles lá E foi gravado num sábado e domingo, custou muito pouco Foi um disco baratíssimo e que tem canções maravilhosas Eu me lembro que até empadinho eu mandei pro estúdio E eu ando pirado Rodando de bar em bar Jogando conversa fora Só pra te ver Passando, gigando, me encarando Me sento de esperança Me maltratando a visão Tirando de mesa em mesa Sorrindo pra qualquer um Fazendo cara de fácil Jogando duro Com coração o benzinho Todo mundo tem um ponto fraco Você é o meu porque não Porque não Pois é, mano Os três primeiros discos do Barão Eu acho que eles formam uma trilogia de evolução de uma banda No sentido do seguinte O primeiro disco é um disco completamente ingênuo Completamente puro No sentido de que você pega cinco garotos Que nunca entraram num estúdio de gravação profissional E tem que gravar um disco Não tem a mínima ideia daquela tecnologia de nada O segundo disco Já é o contrário É um disco de busca De uma Exigência técnica De um padrão técnico Que a gente tinha como músico Mas a gente nem sabia que isso era uma coisa Que a gente tinha que realizar Só quando a gente fez o primeiro É que a gente descobriu que a gente precisava buscar isso no segundo E eu acho que ele é exatamente o oposto Do primeiro disco É um disco mais frio Mais Objetivo No sentido de ter um resultado preciso Mais em busca da precisão O terceiro disco é o maior abandonado E os outros discos é Barão Vermelho e Barão Vermelho 2 O terceiro disco é o maior abandonado É um disco que eu acho que fecha esse equilíbrio Do instinto, da visceralidade E uma precisão técnica Todo dia insona me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica E escondido fazê-lo e fica Todo dia tem a hora da sessão corruja Só entendo quem namora Agora vou embora Estamos perdendo o triste Pro dia não ser feliz Pro dia não ser feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia não ser feliz Pro dia não ser feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia E tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando um vago Mora aqui ou pra mim Não vai bem dos teus papis Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente E dê-te presente o teu fim Pro dia não ser feliz Pro dia não ser feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia não ser feliz Pro dia não ser feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu tô perdido Sem pai nem mãe Bem na porta da tua casa Eu tô pedindo A tua mão E um pouquinho do braço Migalhas dormidas Migalhas dormidas no teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Eu tô pedindo Me interessam Eu tô pedindo A tua mão Me leve pra qualquer quarto Só um pouquinho De proteção Ao bailar abandonado Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Agora eu quero ouvir vocês Em alto Mas me lembrar A tua mão Não sei o que eu A tua mão Você quer chegar E o futuro O futuro O futuro O futuro É o futuro É o mundo e doido A minha filiana Meu periço e doido Aonde? O paraíso Grigoso Que a forma Tá falando Aonde? Cheguei com tudo, não cansa Pé de balanço, meu amor Me avise quando for a hora Cheguei com tudo, não cansa Pé de balanço, por favor Me avise quando for embora Quando o Cazuza saiu do grupo O Barão tinha um descrédito assim Total por parte da mídia E das pessoas que eram ligadas A área de música e a gente teve praticamente Que recomeçar, a gente teve Quase que a mesma dificuldade Como no início da carreira A gente gravou três dixos juntos Para conseguir chegar ao sucesso E foi uma hora abandonado E aí logo depois ele saiu, então foi um recomeço total E a gente atreditou Foi muito bonita a coisa de acreditar no nosso trabalho A gente deu as mãos os quatro E começamos a batalhar tudo de novo no zero Foi muito difícil assumir O local do Barão para sair do Cazuza Olha, pensando agora Eu acho que é muito mais difícil do que na verdade eu imaginava Mas no momento que a gente decidiu isso Não era uma coisa que valia a pena se preocupar No sentido de será que eu vou conseguir ou não A gente tem que fazer alguma coisa Para a coisa acontecer Porque a gente acreditava muito no trabalho da banda Então, era uma coisa de você dizer Eu acredito e a gente vai tentar E vamos batalhar Eu não parei muito para pensar Pô, será que eu vou conseguir cantar? Será que o Marfino? Mais difícil acho que foi ele ganhar dos outros membros Que a gente fez um karaokê para ver que ele cantava melhor Já foi o vencedor Vamos pelos campeões de karaokê, Sônia E quem jogou? Nós mesmo Nós tivemos a sinceridade de achar que ele cantava melhor E ninguém gritou no final que era Marmelada Então eu estou tranquilo Valeu, eu entrei no Barão, acho que foi em setembro, outubro Acho que esse karaokê rolou em julho Eu queria ter assistido, mas eu não assisti Perdi isso E vendo o tempo fechado Correndo atrás de abrigo Exposto a todo ataque Você tá perdido Nem parece mesmo Tá ficando Virado Onde você encosta, dá curto Você passa o mundo desabar E pra te ganar, nada mais dá certo E pra te arrasar, os nossos amigos chegam E pra piorar, que te governa, não presta Declare em guerra, ter filhos de te amar Declare em guerra A vida anda ruim, não creia Chega de passar Amor na cabeça e mentiça cadeia Fernanda, como é que foi a sua entrada na banda? Eu comecei a tocar no final de 85 Justamente quando, um pouco depois do Cazuza ter saído E eu já conheci o Frenjal E eu já conheci o Frenjal, o Guto, conheci o Dé E eles me convidaram justamente porque o Roberto ia começar a cantar, né? Começou a cantar E tinha uma opção de coisa de guitarra que era difícil cantar e tocar, né? Então eu precisava ter um outro guitarrista pra fazer as bases Aí eu fui chamado, fiquei amarradão Fiquei amarradão, peguei a coisa mais ou menos Naquela época tava essa confusão que até já foi falada, né? Da coisa do Cazuza ter saído Foi mais ou menos um recomeço, né? Mais ou menos não, foi um recomeço Então foi a partir daí Eu entrei, logo um pouquinho depois o Peninha entrou também O Peninha já vinha gravando com os três primeiros discos Aí estamos até hoje O Barão é uma banda que teve um aprendizado de convivência Eu acho que durante esses 15 anos de banda que a gente tem É justamente a maior, talvez a maior aula que a gente teve Foi justamente de aprender a conviver em função do trabalho E principalmente de ter assim, a princípio, uma relação de amizade Que ela é essencial pra que as coisas aconteçam E isso fazer não só a gente respeitar cada detalhe, cada particularidade de cada pessoa Mas também fazer a pessoa respeitar que tem um todo Que é mais importante do que cada particularidade sua Então, na verdade, a gente trabalha pra soma das coisas Então, se um tal de mau humor Não só a gente tem que aguentar um pouco o mau humor Como ele também tem que engolir um pouco do mau humor dele Pra estar junto com todo mundo Solidão, amiga do peito E tudo que eu tenha por direito me diga Vem cena Ao dormir não sinto medo Ao sol existe vida Me trate com jeito Eu tenho saída Eu quero calor O mundo tá frio Minha vontade não me enxerga O paraíso Eu preciso de alguém pra fugir Sem avisar ninguém Não vou olhar pra trás A saudade tá morta E já não me importa Estar longe demais Longe demais de tudo Eu tô longe demais Longe demais de tudo Eu tô longe demais Tão perto de mim Tão longe de tudo A partir do carnaval O Guto assume mais Apesar de nos outros discos Ele ter composto algumas músicas O Guto assume mais uma postura De ter um eletrista dentro da banda Que se soma a composições que eu faço Não só com ele E que ele faz com outras pessoas da banda Mas E com músicas que ele faz com outras pessoas Ou que eu faço com outras pessoas E aí isso começa A banda começa a ter um discurso mais pessoal O Zeca é o produtor de todos os nossos discos Ou Assinando Acho que ele nunca assinou sozinho Porque ele sempre tem um parceiro Nos últimos anos Os parceiros temos sido nós mesmos É É uma pessoa que ama o Barão Mais talvez até do que nós mesmos Ele é uma pessoa que Ele gosta mais do Barão do que da gente mesmo É É É uma pessoa extremamente passional E é uma pessoa que tem Uma sensibilidade à flor da pele E pra gente é muito importante Ter ele perto Pra dar a opinião dele Pra gente brigar Discutir É Fazer ele ver o que a gente está vendo E também ouvir dele E Ver ele fazer a gente ver da maneira como ele vê É muito É uma pessoa É essencial dentro do nosso convívio Criativo e diário mesmo O Barão é a paixão da minha vida Eu não vivo sem o Barão Eu não vivo sem esses meus netos Entende? É uma coisa de paixão total E como eles abrem Bastante assim pra mim A gente sempre está Trocando ideia É Criando juntos O Barão é muito democrata E por isso é que ele continua vivo Não penso em tudo que já fiz E não esqueço De quem um dia amei Despeço Os dias e sempre Eu aproveito pra sonhar Enquanto é tempo Eu rasgo o couro com os dentes Vejo uma flor sem machucar As minhas verdades Eu invento sem medo Eu faço de tudo pelos meus desejos E os salvações A vida tem coragem Aos que estão aqui Pra qualquer viagem Não fiquem esperando A vida passar tão rápido A felicidade É um estado imaginário Pestas, peste, peste Mulher, peste bem, peste bem Pestas, peste, peste Peste, peste, peste Peste, peste Peste, peste Peste, peste Peste Pra que perder tempo Desperdiçando emoções Grilo arco Com pequenas provocações Ataco Se isso for preciso Sou eu quem escolho Faço os meus inimigos Eu rasgo o couro com os dentes Vejo uma flor sem machucar As minhas verdades Eu invento sem medo Eu faço de tudo pelos meus desejos Saudações Aos que estão aqui Pra qualquer viagem Não fiquem esperando A vida passar tão rápido A felicidade É um estado imaginário Pestas, peste, peste Pestas, peste, peste 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 Será um relacionamento que a gente tem entre todos nós Não só Mas sim Com o Peninha que não está Como as pessoas da equipe, que são 20 pessoas viajando juntas Assim, tem uma relação de respeito e de amizade muito grande Isso aí é uma coisa fortíssima Desde que eu entrei no Barão, eu senti isso Que é uma família muito grande E isso é bom porque você está 8 horas dentro de um ônibus 10 horas, sei lá, indo de um lugar para o outro 5 dias da semana juntos Se não tiver isso, acaba Olha, eu acho que a gente tem, graças a Deus, um sucesso Que tem um equilíbrio, assim É lógico que, por exemplo, se de repente você entrar De repente, talvez até mais para mim Porque sou mais exposto nesse sentido De repente, entrar num lugar que por acaso tem muitos fãs Pode ser que fique até uma situação incômoda Num determinado momento Mas eu também sei colocar isso de uma maneira De dizer, ó, por favor, agora Já deem atenção a vocês aí, por favor, agora me deixem em paz Num restaurante, numa coisa assim Se bem que isso normalmente não acontece As pessoas vêm, vêm de autógrafo e tal e vão Mas de repente, se você acabar de fazer um show num lugar muito próximo E sair para comer pertinho, numa cidade Assim, do interior, alguma coisa assim Pode vir a acontecer, mas as pessoas têm respeito Agora, eu acho que seria extremamente incômodo Ter uma realidade de vida Assim, por exemplo, como a Xuxa tem Ou o Roberto Carlos São pessoas que não podem sair na rua Eu li um entrevista do Roberto Carlos Que ele falou que a coisa que ele mais tinha vontade De fazer na vida Era sentar num botequim E ficar numa mesa Na calçada Tomando uma cerveja com os amigos E realmente, se você pensar bem O Roberto Carlos não pode fazer isso E isso é uma coisa que é Completamente normal A gente fica às vezes na rua A gente faz todos os dias É, a gente sabe que tem essa coisa De repente vai fazer uma filmagem Uma gravação num programa Aí antes, fica todo mundo no bar ali Perto da emissora de televisão Conversando, trocando uma ideia Aí chega o cara, e aí? Tudo bem? Beleza? Fala, varão! O nome dessa música É o poeta Está Vivo! Baby, compre o jornal Vem ver o sol Ele continua a brilhar Apesar de tanta barbaridade Vem, escuta o galo cantar A aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanheceu o pensamento O poeta O poeta está vivo O poeta está vivo Com seus moinhos de vento A impulsionar A grande roda da história Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento E vai mudar o mundo E vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Se você não pode ser forte Seja pelo menos humana Seja pelo menos humana Quando o Papa E seu rebanho chegar Não, não tenha pena Todo mundo é parecido Quando sente dor Mas quem tem coragem de ouvir Mas quem tem coragem de ouvir O poeta não morreu Foi ao inferno e voltou Conheceu Conheceu os jardins do Éder E nos contou Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento Vocês Que vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento Mas quem tem coragem de ouvir Amanheceu o pensamento E vai mudar o mundo Com seus moinhos de vento É, eu fui a última entrada Eu entrei em 92 Quando o Dade saiu da banda O Dade já tinha entrado no lugar do DER Foi o primeiro baixista da formação original Que saiu numa época meio turbulenta De brigas e tal E entrou o Dade E o Dade saiu pra tocar com o Caetano E agora tá tocando com a Marisa Monte E eu Na época que o Dade saiu Eu já tinha encontrado o Duda Que é o nosso empresário E quando o Dade tava pra sair Eu falei Pô De repente E aí Vamos tocar no Barão E tal Eu dei uma Veio que sondada Ele pô Não, não foi forçação de barra Não É porque já tinha uma afinidade Porque já se conhece Desde quando o Barão começou E tal Eu já ia na casa do Dade Então a gente já era amigo Um tempão Só que eu tocava com o Lobão Nessa época Já tocava quatro anos com o Lobão E ficou aquela coisa Pô Meio falta de ética Tirar uma banda Tirar o cara de uma banda Que tá circulando pela estrada Pronta e tal A gente até fez um Hollywood Rock juntos Eles Com o Barão e tal E eu tocando com o Lobão Então já tinha uma coisa E aí não era a época certa E depois que Aí entrou o Dade E tal O Dade ficou dois anos E quando o Dade saiu Foi meio que uma coisa Natural Assim Já pensaram em mim Porque eu Até porque já tinha essa história De quando o Bé saiu Então Eu entrei na banda em 92 Já na gravação do disco Supermercados da Vida Dos ensaios aliás Pro disco E aí Então até hoje Já é o terceiro disco E depois o dias Hoje eu não quero ver o sol Vou pra noite e tudo vai rolar E meu coração é só um desejo de prazer Não quer dor, não quer saber de espinho Mas se você quiser, tudo pode acontecer no caminho Mas se você quiser, sou pedra, flor e espinho Automóveis, cristão, seus faróis Sexo nas esquinas, violetas paixões Não me diga, não me diga o que fazer Não me fale, não me fale de você Mas se você quiser, eu bebo seu vinho Mas se você quiser, sou pedra, flor e espinho Eu quero te ter Não me venha falar de medo Não me diga, não Olhos negros, olhos negros Eu quero ver você Ser o seu maior brinquedo De satisfazer Olhos negros, olhos negros Olhos Que procuram em silêncio Ver nas coisas Cores de reais O seu instinto É meu desejo mais puro Esse seu ar obscuro Meu objeto de prazer Mas se você quiser Eu bebo seu vinho Mas se você quiser Sou pedra, flor e espinho Eu quero te ter Não me venha falar de medo Não me diga, não Olhos negros, olhos negros Eu quero ver você Ser o seu maior brinquedo Se satisfazer Olhos negros, olhos negros Olhos negros, olhos negros Tranquidos Out relativamente Olha só juste Gerando Ou exfoli rola Olhos negros Mandela Serviço Mobil ideas Nutrem Pensalo Ou Desde para a gente foi muito legal estar participando da abertura do show dos stories, porque eu acho que é uma banda com que o Barão tem uma sintonia muito grande musical, agora realmente em termos de estar participando de um evento internacional foi uma das mais complicadas porque os stories fazem a coisa toda funcionar para eles, é diferente dos outros dos outros Rock in Rio ou Hollywood Rocks, principalmente Hollywood Rocks, onde a gente era mais uma das atrações do festival, então a gente dividia a atenção da organização no caso a organização do Hollywood Rock naquele ano tinha que prestar atenção nos estornos e a gente teve que realmente se acomodar mais do que em outros eventos que a gente já tinha participado para estar funcionando dentro daquela estrutura agora, é uma aula de produção uma aula de infraestrutura de eventos, que eu acho que infelizmente o Brasil nunca vai conseguir ter estrutura financeira para manter um evento daquela estatura que é uma coisa grande demais para você conseguir imaginar do que se trata aquilo ali o subúrbio do Rio tem muita coisa no playback, que é uma coisa que hoje em dia a gente não faz que é uma coisa extremamente incomoda para o cara que sabe tocar o instrumento, mas que é a única maneira de você chegar naquele público que paga muito menos para ver um show que na verdade não tem a estrutura toda do show, é um show com a música gravada você vai lá, ele paga na verdade para ter a tua presença e normalmente você faz os três shows desse por noite nessa noite a gente fez os três só que se você atrasa um é efeito bola de neve chega o último, você vai chegar lá e quando a gente chegou no último show que era num clube de pilares o baile já tinha acabado e aí meu amigo o bicho pegou a gente chegou e de repente chegou uma hora que a gente sentiu que os caras estavam tão injuriados da gente ter chegado atrasado que eles não conseguiam absorver a ideia de que nós não éramos o culpado era um outro clube que tinha atrasado que aí depois atrasou o outro clube e que no final a gente chegou lá e quase que a gente foi espancado esse dia a gente sentiu uma hora que as pessoas já estavam cercando a gente e graças a Deus a gente teve a diplomacia de na última hora arrumar aquele gancho pra favor onde é que tá o carro e saiu voado a gente já tava meio que olhando o muro onde é que dava pra pular verdade mesmo tipo eu vou subir aqui vou ter que sair correndo porque é aquela coisa da pessoa não querer entender que na verdade você não tem culpa naquilo meus bons amigos onde estão notícias de todos quero saber cada um fez sua vida de forma diferente às vezes me pergunto malditos ou inocentes nossos sonhos realidades todas as vertízeis crueldades sobre os nossos ombros aprendemos a carregar toda vontade que faz me engargo bem que fez pra mim assim assim me fez feliz assim o amor sem fim não esconde o medo de ser completo e perfeito eu acho que essa coisa do assédio feminino pra mim praticamente é um termômetro assim pra ver o sucesso da banda eu acho que quando a banda tá super disposta a estourada a primeira fila fica cheia de garotinha mesmo de 14 15 anos e elas gritam deliram quando o Fred já dá uma batinizada no quadril o rock and roll começou com isso o Elvis com os fãs dele pelo quadril depois que elas foram se ligar na música então quer dizer eu acho que é uma coisa que faz parte da história do rock essa coisa da sexualidade de quem tá no palco e da galera curtiu de uma forma natural e acho bonito acho que um show de rock sem aquela primeira fila com as garotinhas gritando tem alguma coisa errada o chato é você posar de velho careca no convencível querendo arrumar garotinha isso é ruim entendeu eu acho que isso é péssimo até pro rock and roll não teve curso nem nada tinha um pistolão os caras por lá e tal ele levou a incompetência deixa o cara vou contar uma agora recente do peninho a gente tava na barra gravando e foi aquele dia que caiu o maior toró na cidade a barra ficou isolada a gente teve que dormir num motel na barra no motel motel tava tudo já cheio a gente entrou no motel cada um pegou um quarto aí de manhã ele liga pra mim aí mano tô descendo a gente se encontra lá na padaria eu não vou sair juntando ninguém no motel eu não vou sair juntando ninguém no motel cadê? eu tô olhando ver vai sair do bloco isso é uma sacanagem o último disco do Barão foi uma surpresa pra mim quando o Frejá e o Guto Goff disseram pra mim olha vamos fazer uma releitura de sucessos de tudo que foi a formação da gente aí eu falei assim ótimo cadê o repertório o engraçado é o seguinte eles dizem que eu escolhi mas eu não escolhi não eles vieram com tudo porque eles discordaram do que eu escolhi e me apresentaram coisas muito melhores entende? foi ótimo e é um disco maravilhoso eu acho que esse disco que é o álbum que é o disco que completa assim a carreira da gente é um disco diferente ele não tem um repertório próprio nosso autoral mas é um momento que a gente se dispôs a ser intérprete depois de passar 15 anos gravando material próprio é um disco que mostra um amadurecimento da banda no sentido de ter um domínio realmente da produção musical de disco de criação de arranjo eu acho que o Barão tem a preocupação sempre de mudar e representar uma coisa nova o que eu estava fazendo é o que alimenta a gente a novidade e no caso a gente foi apresentado com a proposta de realizar esse CD Plus e fazer uma homepage e a gente está com a homepage do Barão na internet um presente para os nossos fãs já que a banda tem 15 anos de carreira mudou um monte de formação e tem uma discografia muito grande então é mais ou menos uma coisa para quem tiver interesse em saber um pouco da história do Barão poder acessar e saber tudo o que aconteceu nesses anos e o CD Plus eu acho que é uma tendência de futuro mesmo a gente deu a sorte de ser pioneiro ninguém nunca tinha realizado isso no Brasil a gente escolheu um grupo da PUC que é uma universidade do Rio para realizar justamente porque sabia que havia um intercâmbio entre universidades no mundo todo na qual a gente poderia trocar informações para saber como realizar esse produto e foi o que aconteceu ficou um trabalho de primeira qualidade e acho que vai ser uma tendência do mercado futuro todos os artistas agora fazerem essa faixa extra interativa mesmo que o cara queira apenas dar uma declaração ou colocar para a imprensa um clipe da música esse espaço vai ser usado para alguma coisa não sei se como o Barão usou no caso a gente tem 10 músicas no disco e cada uma dessas 10 músicas recebeu uma tela que é um mapa sensorial que você vai clicando com o mouse e acontecem entrevistas jams, brincadeiras falhinhos quer dizer uma coisa que traz o público para o universo da banda vai participar desse momento de intimidade nossa quem está lá gravando vai saber como a gente fala como a gente se relaciona acho que vai aproximar muito o ouvinte comprador do disco para saber como é o artista do seu ambiente de trabalho eu quero melhor fazer barulho eu mesmo faço do seu ambiente Assista agora, Câmera Manchete Especial, Japão. Legenda por Sônia Ruberti